Olá, olha eu aqui de novo ensinando a segunda parte da bonequinha. Para você que não assistiu o primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu ensinei a fazer a cabecinha da bonequinha. Essa cabecinha aqui eu ensinei a fazer. Se você não assistiu, vou deixar aqui acima no card ou então aqui na descrição do vídeo o link para você assistir onde eu ensinei a fazer essa cabecinha aqui, tá? Esse aqui é o segundo vídeo onde eu vou ensinar a fazer esse vestidinho aqui. Aqui eu cortei um tecido. Esse tecido aqui tem a circunferência de um CD, certo? E também um outro pedacinho de tecido também que eu vou deixar aqui nos moldes a medida certinha. Ele tem oito centímetros, tá? Então, você vai precisar de tecido. Aqui é para blusinha, tá? Também é um pedacinho de tecido. Aqui tem um pedacinho de EVA que é do corpinho e tem também aqui a mãozinha, tá? Essa mãozinha aqui é muito facinha de fazer. Também vou deixar no molde e aqui eu tenho a cianinha, tá bom? Uma cianinha não, uma... acho que é cianinha o nome disso aqui, né? Então, o que você vai fazer? Olha, aqui eu tô dando a sugestão de fazer de tecido, mas se você quiser, você pode fazer assim de feltro, ó. Esse vestidinho aqui é feltro, o vestidinho de baixo é feltro e aqui é tecido, tá? E você vê o que você preferir para fazer. Aqui o que eu vou fazer? Olha, aqui eu vou fazer um detalhe aqui nessa sainha com essa cianinha aqui, olha, para ficar bem bonitinho, olha. Você vai colando essa cianinha aqui em toda a volta aqui do tecido, olha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Olha, então você vai colando aqui, olha. Vai colando essa cianinha em toda a volta aqui do tecido, olha. Eu vou colar aqui toda essa cianinha aqui em volta e eu volto aqui no finalzinho para mostrar para você, tá? Olha, eu já colei aqui e deixei só um pedacinho aqui para terminar junto com você. Então, aqui você vai terminando de colar a cianinha aqui no tecido, tá? Cortar o excesso. Prontinho, olha. Que bonitinho que ficou. Agora aqui a gente vai colocar esse tecido aqui no centro, olha. Você pode fazer uma combinação com estampas diferentes, que fica bem bonitinho. O que eu vou fazer, olha, eu vou em volta aqui, aqui no centro, aqui um pouquinho. Vou fazer um círculo, vou colocar cola, cola de silicone fria, tá? Só para fazer para esse tecido aqui colar, olha. Bem aqui assim, você faz um círculo assim e deixa essa parte aqui livre, tá? Isso aqui vai ser para colar esse tecido aqui, essa segunda sainha aqui na primeira sainha, ó. Certo? Depois que você fez isso, você vai dobrar aqui ao meio. Vai fazer assim. Vai dobrar ao meio novamente, olha. E você vai fazer um pique aqui, ó. Você vai cortar aqui a pontinha, olha. Você vai cortando aos pouquinhos, tá? Não corta tudo, tudo de uma vez não, que pode ficar um buraquinho muito grande, ó. Vai ficar assim. O que você vai fazer agora? Agora, aqui eu tenho uma caneta, certo? Você vai pegar, colocar a caneta aqui, você não cola a caneta aqui nesse EVA, tá? Você só posiciona aqui a caneta, aí você gira, ó. Você gira, aí gira mais um pouquinho, aí aqui você começa a colar, olha. Então, aqui você vai colar, até fazer um rolinho aqui em toda a volta da caneta, ó. Vai ficar assim, certo? Agora, aqui a gente tem aqui a nossa blusinha, ó. A blusinha aqui tem um risquinho aqui no meio, olha. Você dobra aqui ao meio e você vai cortar, olha. Você vai cortar aqui bem onde tá o meinho, ó. Certo? Vai ficar assim, ó. O que você vai fazer agora? Agora, você vai posicionar essa abertura aqui, olha. Você vai posicionar bem aqui na frente, ó. Essa emenda que tá aqui atrás e você vai posicionar essa abertura aqui, bem aqui na frente, olha. Então, você vai colar essa blusinha aqui nesse rolinho. Aqui, você coloca a cola quente, ó. E fecha. Tá? Vai ficar assim. Nessa abertura aqui, você vai abrir assim, ó. Pra fazer tipo uma golinha, olha. Vai ficar assim, tipo uma golinha. Então, aqui você passa a cola bem aqui na pontinha aqui, ó. Dessa golinha. Olha. Só um pouquinho de cola e abre assim, ó. Pra ficar a golinha, tá? E aqui, novamente. Pra fazer a outra golinha. Olha só. Ficou assim. Blusinha com a golinha. O que que você vai fazer aqui agora, olha. Você vai posicionar aqui, essa roupinha, bem aqui nessa abertura aqui que você fez, olha. Você puxa aqui com cuidado. Ó, encaixou. Certo? Agora aqui, o que que você vai fazer, olha. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a blusinha que ficou pra fora. Aí você vai arrumando, pronto. Olha só que bonitinho que ficou. Agora aqui, você puxa um pouquinho e você passa cola aqui, olha. Passa cola aqui, só pra a sainha ficar bem assentadinha na blusinha. Então, aqui você puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho e segura assim, olha. Segura. E já colou aqui o vestidinho aqui na bonequinha. No corpinho aqui da bonequinha. Olha só que bonitinho. Aqui a gente tem um pedacinho aqui de cianinho. E a gente vai fazer um acabamento aqui na sainha, tá? Pra poder esconder essa emendinha aqui. Então, você passa cola bem aqui na cinturinha, olha. Aí você vai colocando aqui a cianinha pra dar um acabamento bem bonitinho aqui. No vestidinho, olha. Aqui a gente tira o excesso e termina aqui colando. Olha. Olha só que bonitinho que ficou o vestidinho. Bem fofinha. Essa combinação aqui ficou bem bonitinha, né? Então, agora o que você vai fazer? Olha. Aqui. Você vai pegar a cabecinha da... Da... Que a gente fez. E você vai puxar a caneta aqui um pouco pra baixo, olha. E você vai passar cola aqui em cima, olha. Não... Não se esqueça de puxar a caneta, tá? E você vai posicionar aqui, bem aqui nessa emenda aqui, olha. Você posiciona aqui, olha. E segura, olha. Segura aqui bem firme, ó. Até você ver que colou, olha. Segura um pouquinho. Já colou. Aqui atrás, é que eu esqueci de pegar. Aqui atrás você coloca um lacinho também, tá? Que eu esqueci de pegar o lacinho. Agora, aqui a gente tem aqui as mãozinhas, ó. A mãozinha. Você vai pegar o seguinte. Você vai pegar o pedacinho da cianinha aqui, olha. Pegar o pedacinho da cianinha. E vai fazer um detalhe aqui, bem aqui em cima, aqui da blusinha. Pra fazer tipo uma manguinha, olha. Você coloca um pinguinho de cola aqui, bem aqui em cima. Olha. E coloca aqui... A cianinha, ó. Agora aqui você tira o excesso, ó. Isso aqui é pra ficar tipo uma manguinha, tá? Olha só que bonitinho que ficou. Ó. Aqui você vai fazer a mesma coisa aqui na outra mãozinha. Colocar aqui. Aqui a gente corta, corta e cola aqui atrás, tá? Prontinho, olha. Olha que bonitinho aqui. Aqui a mãozinha, você faz o seguinte. Se você quiser aquecer um pouquinho no ferro, você pode fazer, ó. Você puxa aqui a mãozinha, ó. Um pouquinho pra baixo, ó. Olha. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Olha a diferença. Você pode fazer no ferro se você quiser, mas até o próprio calor da mão já dá a modelagem aqui da mãozinha, ó. Com o dedão aqui, você coloca aqui atrás, ó. Com os outros dedos, você puxa pra baixo, ó. E vai ficar modeladinho, certo? Agora aqui, você vai colocar aqui a mãozinha aqui, bem aqui em cima. Aqui do pescocinho aqui, ó. Coloca aqui assim, olha. A mãozinha aqui. E a outra mãozinha aqui. Aqui do ladinho. Olha só que fofura que ficou esse vestidinho aqui. Tá bom? E já está prontinho aqui o nosso vestidinho. Fizemos a cabecinha. Fizemos aqui o vestidinho, tá? E no próximo vídeo, eu já vou ensinar a fazer essa base aqui. Tá? Esse modelinho aqui de base, que é muito facinho de fazer. Se você quiser fazer um outro modelinho de base, aí você pode fazer também. Tá? Mas eu vou ensinar a fazer esse aqui. Olha só que bonitinho que ficou. Tá? Então, fique ligado aí, que eu já vou postar aqui logo, logo já, o terceiro vídeo, onde eu vou ensinar a fazer a base. Tá bom? Então, continue comigo, tá bom? Fique comigo aqui até o final, que no último vídeo eu vou te dar dicas de valores que você pode fazer, caso você queira fazer para vender essa bonequinha aqui. Tá bom? Então, eu já volto.